MEDO Teste Então, todo mundo fala pra mim fazer do Bogossorte, mas não vai ser o Bogossorte. Hoje eu resolvi inovar, vou fazer palestras relâmpago extremamente rápidas. Então, quando o slide passar, talvez isso comece. Ok, alguém já viu falar de Half-Minute Hero? É um jogo pra PC, muito legal, é um RPG, você tem 30 segundos pra salvar o mundo. A ideia dessa palestra é justamente isso. Fazer palestras relâmpago muito rápidas, 30 segundos, slides legais, demos legais, stuff legal. Viu? Sobra tempo. Vou falar sobre Fibonacci em Python. Todo mundo conhece Fibonacci, então, a sequência de Fibonacci, na verdade, você sabe como é assim, zero, vai pra um, um, dois, três, cinco, avança, você tem uma fórmula de recursão ali, extremamente fácil de implementar isso em Python, com código recursivo. Fácil de implementar, mas tem um problema. Isso é muito lento. Se vocês lembrarem a palestra do ano passado do Fizzly, o Rodolfo falou sobre o uso de LRU cache, vai otimizar bastante o uso de memória do seu Fibonacci. Agora, falando um pouco do lado legal do Python. Python não é uma linguagem séria, Python é uma linguagem muito criativa. Você consegue fazer muita coisa legal. E uma das coisas legais que você consegue fazer é um import desse. Você tem um guia de comportamento. É lindo, é bonito, siga-o. Você não consegue importar algumas coisas do futuro. Por exemplo, a gente não consegue importar braces. Não existe nenhuma chance que isso aconteça no futuro. A gente consegue importar antigravidade, que nos leva lá para o XKCD. A gente consegue importar um Olá Mundo mais rápido do que digitar o Olá Mundo. A gente tem o logo, ou alguma coisa parecida com o logo. É uma biblioteca muito legal. Você começa importando o Turtle. Ele vai funcionar como se fosse o logo. Então, ele é uma biblioteca meio logo-like. Trabalha em cima do TK. O código é relativamente simples. Então, se você quiser, você instancia uma tartaruga na tela e você consegue fazer essa tartaruga andar. Então, esse é o exemplo da tartaruga andando. É uma setinha, você consegue trocar por uma tartaruga. Então, em Python você consegue escrever código simples, mas código lindo. E você consegue fazer alguns truques muito legais. Esses aqui eu roubei do JS. Então, com essa linha de código, você consegue escrever um tabuleiro de xadrez. Então, tem 170 caracteres e você consegue colocá-lo ordenado. Esse aqui é um código que eu postei na lista da Python Brasil. Eu vou dar o crédito para o Rafael Floriano. Eu roubei a ideia dele. É para ordenar uma lista baseada em um dicionário. Esse é um código que eu roubei do JS de novo. É o mesmo código de Rennes, só que agora colorido. Não vamos culpar a linguagem. Muitas vezes a gente ouve que Python é lento, Python é isso, Python é aquilo. Mas não culpe a linguagem. Então, esse algoritmo leva um segundo para calcular o Fibonacci de 30 e leva 87 segundos para calcular o Fibonacci de 40. Eu não quero saber quanto tempo leva para calcular o de 50. Não tem cache, a recursão é lenta, o algoritmo não é otimizado, a linguagem é rápida, o YouTube usa ela. Esse algoritmo é muito legal, ele calcula um Fibonacci de 10 milhões em 120 segundos, em Python. Python vai para a universidade, então amanhã tem uma palestra bem legal do Daniel e minha. A gente vai falar sobre a UFSM, então se alguém conhece a UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria. A gente tem quatro campi, extremamente distribuído, muitos alunos. E a gente está desenvolvendo um projeto lá que é o XAM, que é um projeto de controle, todo feito em Python com Django. Foi o primeiro caso de sucesso grande que a gente teve lá, bem interessante. E a gente vai falar mais sobre esse projeto amanhã. Vira o slide? Aí, ok. A gente tem uma palestra às 8h50, é cedo, apareçam. A gente vai falar sobre como a gente conseguiu implementar Python no serviço público, ou como a gente está conseguindo fazer isso. Obrigado.